Olá pessoal, como vocês estão? Olha só minha gente, que vista linda, que vista maravilhosa minha gente. Nós vemos o bairro de Joana Bezerra aqui do lado e o fórum. Mais atrás nós vemos o show de Rio Mar. Olha só que coisa mais linda, minha gente. Deixa eu dar uma voltinha aqui, que ainda dá para ler um pouco do centro de Recife ali. Nós temos a Torre Gêmea ali. Ali depois desse rio que tem aqui, tem o bairro do Pino. Tá a direção ali, boa viagem. Olha a altura. Olha a altura, gente. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. O que é isso? O que é isso? Vamos abrir a outra janela agora e desse lado dá para ver a Olinda. Olha só que coisa mais linda. Olha só que coisa mais linda. Centro de Recife. Olha a Olinda. Olha só que coisa mais linda. 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 Bem aqui de frente tem um hospital, o NIP, o Dom Pedro, que são hospitais públicos.